Olha 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 Vamos 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 Olha E muita coisa para ele Alguma coisa para ele Eu quero dizer Eu quero dizer Nós chegamos lá Algumas Eu espero que tenham Eu não quero dizer o contrato que a gente tem que pegar e não o aranço o que é que é? o que é? eu não o o o o o o Watche, go, watche, go Vai aí Vai aí